Bom dia! Hoje é o dia da alegria, sexta-feira. Vamos agradecer a Papai do Céu pela semana todinha que passamos bem. Não é isso? Estamos em casa, na paz do Senhor. Tudo esteja tranquilo. Vamos lá, agradecer a Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada pela semana. Abençoai a minha família, a meus colegas, a minha mãe, meu pai, a minha professora. A minha escola novo saber. Que Deus abençoe a todos. E que esse mal vai embora, 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 para a gente poder nos abraçar e ser feliz. Somos felizes, mas no momento a gente está meio tristinho, mas eu não quero tristeza, não. Eu quero alegria. Por isso, vamos cantar a musiquinha do dia? Vamos lá! Bom dia, coleguinhas com o vão. A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha com o vão. Bom dia! Cantamos felizes, a canção do dia. Hoje é sexta-feira. Dia de muita alegria. Que Deus abençoe a todos. Hoje, sexta-feira, nós temos aulinha de arte, temos aulinha de ética e tem uma contação de história. Olha, está tudo lá na plataforma. Na nossa aula de ética, vamos falar como conviver com o outro. É difícil conviver com o outro, mas é possível a gente conviver com muito respeito, muita lealdade. Tia, o que é respeito? O meu coleguinha é diferente de mim, mas eu tenho que respeitar ele. Nós vivemos em grupo. Qual é o primeiro grupo que nós começamos a viver, a socializar? Quem respondeu família? Muito bem! É a nossa família. O primeiro grupo que a gente começa a conviver. Depois desse grupo, a gente vai para onde? Para a nossa escola, os nossos coleguinhas. Nós fazemos grupo de igreja, nós fazemos grupo da família, nós fazemos grupo de sala, nós fazemos grupo de esporte. Quem faz taratê? É um grupo. Quem faz balé? Outro grupo. E com tudo isso, a gente precisa colaborar e respeitar. Não é isso? A gente não pode maltratar, ser mal educado, empurrar. Temos que respeitar o horário, o direito de cada um. E eles respeitam o nosso. Tia vai mostrar uma coisa, que a gente precisa do outro para conviver. É para comer pipoca, tia? Não. Se eu sou sozinha, se eu estou sozinha, e vou dizer a vocês o seguinte, eu tenho a pipoca ou o meu chocolate? Qualquer um dos dois. Você, eu vou tentar abrir esse chocolate, para você ver que eu não vou conseguir. E, ó, eu posso conseguir abrir esse chocolate com uma mãozinha só? Não consigo. Mesmo que eu tente com uma mãozinha só, eu não consigo. Não consigo, tia. Não consigo abrir. Mas eu vou mostrar a vocês que quando a gente tem um amigo, a gente pode fazer tudo. Eu tenho a minha outra mãozinha, que é a amiguinha dessa. Certo? Olha como é mais fácil quando eu tenho um amigo. É a mesma coisa na escola. Quando o tia passa a tarefa e vocês fazem em conjunto, obedecendo, um ajudando o outro, não é melhor? Não é bem legal? Olha como é fácil quando eu tenho a ajuda do meu colega. E é assim. Nós temos ajuda de um do outro. Temos que ajudar um ao outro. Certo? Gostaram? Vamos lá, na página 36 e 37. É o assunto que a gente está estudando hoje. Vamos ler. Vamos pedir a mamãe para ajudar na tarefinha. Lá na plataforma. Está lá toda a atividadezinha. Façam lá. Façam a atividade que tia indicou do livro. E bom dia. Está certo? E mostra lá. Manda lá no meu grupo, no nosso grupo. Ali também é o nosso grupo. Tem vocês. Tem tia. Tem a direção da escola. Tem a nossa tia Milena. A nossa coordenadora. Dona Ana. A nossa diretora. Está tudo lá. É um grupo. Nós somos um grupo. Dá aula. A vida é uma aula. Então, lá. Vamos lá. Beijo. Beijo.